Música Mesmo após o período de autoinfecção da Covid-19 e com a chegada da vacina, algumas pessoas que se contaminaram ainda apresentam sintomas persistentes e sofrem com sequelas físicas e mentais. Paula Ângela pegou Covid-19 em abril de 2021 e após a contaminação passou a se sentir debilitada com excesso de cansaço e dores. Há um ano ela descobriu o serviço de reabilitação pulmonar, localizado no NAMI da Unifol. Não é fácil, a gente sente muitas dores, muito cansaço e eles têm toda uma técnica para cuidar da gente. E eu já estou melhor, eu já estou com mais disposição de fazer minhas afazeres de casa, estou mais com disposição de sair de casa, porque é muito importante o lazer, porque não é só o tratamento, a gente tem que ter lazer. Eu aprendi a respirar melhor, porque aqui eles ensinaram a gente a respirar melhor. O fisioterapeuta e coordenador do serviço de reabilitação explicou como funciona o programa. Envolve um treinamento físico e uma equipe multiprofissional para reabilitar a capacidade física dessas pessoas e melhorar assim a qualidade de vida e as atividades da vida diária. De acordo com Guilherme Pinheiro, todos os pacientes são encaminhados do SUS, o Sistema Único de Saúde, para o NAMI e passam por um processo de avaliação. A partir dessa consulta, é traçado um tratamento individualizado. Os pacientes vão para o NAMI de duas a três vezes por semana durante um turno e realizam exercícios físicos de força, resistência e aeróbicos. Desde agosto de 2022, o Serviço de Reabilitação Pulmonar do NAMI abriu vagas no SUS para pessoas que também têm doenças pulmonares crônicas. Nós analisamos o contexto de que as doenças respiratórias são uma importante causa de mortalidade no mundo e também de limitações nas atividades do dia a dia das pessoas. Então, ter um serviço de fisioterapia respiratória, com técnicas de fisioterapia que vão facilitar a remoção de secreção e também um serviço de reabilitação pulmonar que vão ajudar elas a recuperar essa capacidade de realizar as atividades do dia a dia, ela vai ajudar essas pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. A dona de casa, Antônia, que tem asma, soube do tratamento em um posto de saúde perto de sua casa e disse que já percebeu melhorias desde o início do tratamento. Agora eu consigo subir a caçada, essa rampinha aí, quando eu chego, subi aí, meu Deus, eu não aguentava. Ficava tendo e morrer de cansada e piano. Horrível. Aí agora é nada, eu estou bem melhor, graças a Deus. Legenda Adriana Zanotto